MÚSICA Será de manhã o começo do dia? Será quando a luz seu favor invadirá? Que Cristo adivinou os anjos da glória Desse efeito deste mundo os seus Ó Jesus, Salvador, Senhor Quando vamos cantar, Cristo vai faltar Aleluia, aleluia, amém Aleluia, amém Será de manhã ou será pela tarde Também podes ver que as trevas da noite Se tome a luz desse grande amor Quando Cristo nos receber Ó Jesus, Salvador, Senhor Quando vamos cantar, Cristo vai faltar Aleluia, aleluia, amém Ó graça sem fim Quando a morte vencida Que Cristo, Jesus, é vestido de vida E vamos cantar, Senhor E vamos cantar, Senhor Aleluia, amém Aleluia, amém Aleluia, amém Aleluia, amém Amém